Quer aprender a fazer um painel lindo, orgânico, para chá de bebê? Então vamos começar! Olá, eu sou Viviane Furlan e hoje nós vamos fazer um painel lindo, orgânico, para chá de bebê. Para isso nós vamos utilizar os balões da linha Unique Vintage, com cores maravilhosas, cores mais suaves, que é uma super tendência. Vou mostrar de pertinho. Olha só, essa tonalidade, Pacific Green, maravilhosa. Nós vamos usar o Lilás Primavera, olha que lindo. E também vamos usar o Azul Quartzo. Essas três cores nós vamos utilizar em diversas polegadas para deixar o painel lindo para o nosso chá de bebê. Vamos começar fazendo clusters com o balão de 11 polegadas. Vamos começar com o Pacific Green. Olha só a solidez desse balão. A linha Unique, ela proporciona para vocês um balão com mais látex, as tramas mais fechadas, por isso ele é um balão bem mais resistente. Aqui nós usamos o balão de 11, vamos fazer nossa dupla. Mais uma dupla. Não vou medir os balões e vou fazer o cluster. Ó, cluster pronto. Nós vamos fazer todos os clusters sem medida. No verde, no lilás e no azul. Olha esse lilás, que coisa mais linda. Estou encantada com essas cores. A linha Unique é um balão mais resistente, profissional, que deixa você mais tranquilo em trabalhar, com menos perda de material. Então, vale a pena investir. Vou fazer a dupla. Mais uma dupla. O cluster. Olha como ele é firme. E o último, o azul quarto. Gente, esse azul é uma tendência tão forte. Ele é um azul acinzentado. Vem muito forte nas tendências que vocês devem acompanhar. Vou montar o cluster. E agora, nós vamos montar as colunas. Para montar o nosso painel orgânico, nós utilizaremos poucos materiais. Nós vamos utilizar o nylon 080, uma tesoura e uma luvas. E os balões. Eu vou montar as minhas colunas com 13 clusters, de forma aleatória. Eu coloco o nylon aqui na cestinha para ele ficar rolando. Vou proteger minha mão com uma luva e vamos começar. Vou começar com o verde. É o Pacific Green. Vou dar vários nós, ó. Para ficar bem firme. Vocês estão acompanhando que cada cluster, eu dou três laçadas. Ótimo. Em balões diferentes. Uma, duas, três. Assim, ele fica bem firminho. Já inflamos as quatro colunas. Vou finalizar a última. Giro bem o nylon. Vou cortar o nylon. Eu sempre pego o bico do balão para reforçar. É assim que eu finalizo todas as minhas guirlandas. Virando as prontas, agora vamos unir para formarmos o nosso painel. Eu vou unir essas duas colunas com o nylon. Então, ó. Então, ó. Vou dar nó aqui. E vou passando o nylon entre a coluna. Aperto bem. Aperto bem. Dessa forma. Vou ensinar vocês fazerem essa reposição. Quando eu passei o nylon, ele estourou. Então, agora nós vamos aprender a fazer a reposição. Aqui, nós vamos colocar o balão, apertar bem e girar. Depois, eu dou o nó. E está feita a nossa reposição. Agora, nós vamos unir a terceira guirlanda. Vou cortar o nylon. E nós vamos colocar a próxima. E a terceira guirlanda. Finalizado o painel, vou fazer a mesma coisa que o nylon. Colocar, encosto e corto. O painel está bem apertadinho. Agora, eu vou levantar ele para colocar os orgânicos. Se você não quiser unir as colunas com o fio de nylon, você pode usar 2,60, elástico e clipes. Fica a seu critério. Nós fizemos esse painel com 4 colunas. E cada coluna tem 13 clusters. Então, se vocês quiserem, vocês podem pôr canos entre as colunas e deixar ela suspensa. Como eu tenho o nylon aqui para amarrar, eu vou usar esse painel não dessa forma. E sim, ó, dessa maneira. Então, as nossas colunas, elas estão deitadas. Mas, como eu estou fazendo esse painel de forma aleatória, isso não vai interferir. Então, vocês têm a opção de fazer amarração ou, então, de sustentar o seu painel com canos e base. Vou fazer a amarração dele. Eu já deixei meu nylon aqui, ó. Ó. Eu já tenho. Então, vou amarrar. Agora, nós vamos fazer chumaços. Nós vamos utilizar balão de 9, 11, 16 para transformar esse painel em orgânico. Nós vamos utilizar o próprio bico do balão. E, em alguns casos, o nylon. Esse nylon que fica aparente aqui, nós também vamos utilizar para fazer as amarrações. Então, todo ele vai ser transformado. Esse painel é só o fundo. Nós vamos pegar o balão de 9 e fazermos o chumaço dessa forma. Primeiro, eu fiz um crio. Depois, eu vou fazer uma dupla. Eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo. Comente onde vocês usariam esse painel orgânico. Compartilhem. E não deixem de ver todos os tutoriais do nosso canal do YouTube. Eu vou fazer mais uma dupla. Vou pegar o balão de 16. E vou fazer outro trio. Vou unir os dois trios. E esses chumaços vão ser inseridos aqui no painel. Eu vou fazer com o balão de 16 e sem o balão de 16. Dessa forma, nós vamos ter vários tamanhos. Vou fazer trios também. Eu vou fazer um trio de balões número 9 e uma dupla com o balão de 11. Vou unir. E eu vou ter desses chumaços e desse. E agora, nós vamos inserir no painel. Vamos fazer com as três cores. Uma das qualidades que eu gosto muito dos balões on rock é o bico. O bico é bem grande e bem resistente. Então, vai facilitar muito a nossa colocação dos balões no painel. Geralmente, eu amarro o bico com o bico. O bico é bem grande e bem resistente. Prontinho! Está finalizado o nosso painel orgânico. Então, com quatro colunas feitas com balão de 11 polegadas e 13 clusters, fizemos esse painel. usando as cores lilás primavera, o pacific green e o azul quartzo, da linha Unique, linha vintage. Esse painel foi amarrado inteirinho com fio de nylon 080 e próprio bico do balão. Muito simples, fácil, rápido e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber, acione o sininho para você receber todas as novidades. Nosso canal tem muitos tutoriais que você vai aprender muitas coisas diferentes. Não deixe de ver nosso site, toda a linha vintage, as cores, as polegadas, como todas as outras linhas que a Ação Rock tem para te oferecer. Então, não fique de fora. Agradeço muito de você assistir até aqui. Se gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho